Essas são as oito profissões que mais pagam dinheiro para os próximos três anos. Eu diria que para esse vídeo vai valer para 2024, 2025, 2026. Porque essas profissões já são as que mais pagam hoje. Essa tendência demora para acabar. E aqui não são profissões, seja criador de conteúdo. Não, eu vou te dar informações que você pode fazer na faculdade, conseguir um emprego na área e ganhar um bom dinheiro, mas diferente de toda aquela mania coach do YouTube que vai falar para você sair para empreender, que vai falar para você fazer isso ou aquilo. Aqui não, é profissão séria. Estou escolhendo uma carreira. Eu tenho que entender o entendimento do mercado. Eu fiz um vídeo que saiu há alguns dias das profissões, das graduações mais rejeitadas no mercado de trabalho. Então assim, você entra em uma área com a biologia, pô, biologia não tem mercado de trabalho no Brasil. Então, quando você for escolher uma carreira, você tem que levar em conta isso que eu vou te mostrar agora, esses top oito. E eu peguei dentro desse top oito, tem um setor e pelo menos três profissões de cada desse setor, nome de vagas, para você literalmente pegar, copiar, colar, botar no seu currículo e procurar emprego. 99% exige uma graduação. Então essa fita de não fazer faculdade, esquece, irmão. Então tira do vezes dois esse vídeo, assiste com calma, senta, sem pressa, sem pressa, pô. Vou te mostrar aqui do top oito, porque eu não sou maluco, né? Eu vou mostrar aqui do top oito até o top um, para a gente entender qual é a profissão que mais paga. É claro que essa lista tem uma maneira subjetiva. Eu botei aqui a minha ordem, do que eu acho mais importante. O top oito, para vocês terem uma ideia, é a área jurídica. Eu não vou mostrar ainda aqui. A área jurídica é uma das áreas que mais é dinheiro. Dentro da área jurídica, eu coloquei três funções e três médias salariais para vocês avaliarem. Como vai funcionar esse vídeo? Até para explicar, para não ficar explicando toda hora isso. Aqui tem várias variáveis que eu utilizei baseado no ranking da Robert Heff. Eu já fiz um vídeo explicando, lendo esse ranking com vocês, mas aqui eu fiz uma curadoria de conteúdo bacana. Então, a gente tem aqui um advogado de M&A, eu já vou explicar o que é isso. Empresas pequenas ganha 13 mil. Empresas pequenas, ele ganha 13 mil. Se ele for um profissional, mais júnior. Se ele for mais pleno, no nível 2, 16.500. Mais sênior, 19.900. Então, vai ficar nessa variação. P é de empresa pequena, M de empresa média, G de empresa grande. E aí tem o menor que você poderia ganhar e o maior que você poderia ganhar é uma média do setor, baseado na pesquisa deles. Então, o top 8 meu é o jurídico. É uma área que eu acho que vai defasar muito depois de 2026, vai sendo muito automatizado os processos. É uma profissão que eu não vejo tanto pro futuro, por isso que eu botei em top 8. Mas, ainda assim, é uma área que dá muito dinheiro, principalmente essas três. Advogado empresarial e M&A. M&A é fusões e aquisições de empresa. Quando uma empresa comprar outra, precisa ter todo um contrato jurídico, um cara que vai avaliar ali os termos e tudo. E ele pode ganhar, do pior caso, R$13.000 até R$24.000, tirando os bônus, tá? Porque quem trabalha na área de M&A ganha muito bônus. E bônus, assim, estratosféricos na casa dos 6, 7 dígitos, tá? Ele é bem transparente. Uma área que eu gosto muito é a área de compliance. A área de compliance vai crescer muito. Por quê? Nos Estados Unidos, a gente já vê que muitas empresas têm um capital aberto na bolsa, uma empresa grande, processos estruturados. E o compliance é um cara que é focado em ter boas práticas e processos que tornam a empresa segura. Então, o compliance é uma área extremamente importante com poucos profissionais no Brasil. É uma das áreas que mais crescem no Brasil. Então, caso você seja advogado e está começando agora, talvez uma área para você olhar com carinho. Vai de R$11.000 até R$19.950 no nível de analista mesmo, tá? E aqui eu tenho um advogado consultivo tributário. Área tributária, com todas as reformas, novos modelos tributários no mundo, muito importante, de R$8.000 a R$15.000 de salário mensal. Então, esse é o top 8. É uma área que eu não entendo tanto, então eu não vou entrar tanto em detalhe, porque, enfim, você pode procurar a galera que é do jurídico. Acho que não é o foco desse canal. Mas a gente vai ter o top 1. Você já sabe qual é. É o maior foco aqui da galera que assiste o meu canal. Mas eu tenho bastante coisa que é interessante para você. Top 7. Já botei a minha área, vendas e marketing. Então, eu trabalhei, grande parte da minha carreira, na área de vendas e marketing. É a área que eu conheço mais, onde a gente vai gastar mais tempo. Eu, inclusive, tenho na descrição, não quero vender. Desculpa, perdão, tá? Eu sei que é chato. Mas eu estou numa transição que eu quero viver mais a criação de conteúdo. Eu tenho alguns produtos aqui embaixo relacionados a vendas, análise de LinkedIn, currículo. Mas, principalmente, curso e book de vendas. Então, caso seja de se qualificar e conseguir esses salários estratosféricos aqui, você pode se qualificar adquirindo um dos produtos. Mas o primeiro deles é, quando a pessoa trabalha na área de vendas, a chance é muito grande dessa formação formar futuros CEOs. A maioria dos CEOs vieram da área de vendas. Principalmente também em marketing. Então, aqui em vendas e marketing, eu coloquei gerente geral, que é um supervisor de vendas. Normalmente, é um supervisor dentro de uma empresa que mais ganha. Então, aqui em média, está de 33 mil empresas pequenas até 78 mil empresas grandes. Isso mensal, sem contar comissão, porque vendas é comissão. Então, isso aqui é um salário fixo muito bom e muito alto. Aqui, uma profissão para uma galera mais júnior, que é entrando no mercado de trabalho agora. Analista de inteligência de mercado. É uma pessoa que vai focar em pegar base de dados na internet e construir listas para a galera de vendas prospectar. É uma pessoa que vai criar todo o painel em Power BI, em dados, métricas de vendas para os gestores acompanharem isso. E é uma área que está pagando de 6 a 13 mil para um nível até, querendo ou não, mais júnior. Você acha boas oportunidades pagando esse salário. Eu acho que para nível de entrada no mercado de trabalho, na área comercial, se você tem uma pontinha em dados, é uma das áreas que tem mais potencial para você começar. Analista de marketing em Marketplace. Marketplace é Amazon Mercado Livre. É uma área que está vendendo muito. É a maior porcentagem de faturamento das empresas. Então, a pessoa que é especialista em Marketplace ganha um dinheiro legal para um nível de 5 a 12 mil salário. Ótimo salário também. CRM e Customer Experience. CRM é uma plataforma que todo vendedor tem que utilizar para organizar os processos de vendas. Então, você manda e meio, você manda pelo CRM. Você faz uma ligação, faz pelo CRM. Para a gente computar o quanto de atividades você faz por dia e para a gente fazer a gestão de todas as vendas que você está fazendo. Você não vai vender para uma pessoa por vez. Você vai ter uma carteira de 100 clientes. Como você vai organizar esses 100 clientes? Qual a etapa que cada um está no processo de compra? Pelo CRM. Uma pessoa que saiba mexer nesse software, uma dica, caso você queira procurar, exemplos de empresas que são os CRMs. HubSpot, Salesforce, Pipe Drive, Pipefy, tem um monte. Vai ganhar de 4. a 10 mil. É um ótimo cargo e poucas pessoas no Brasil fazem. E sendo bem transparente, tem uma galera que ganha bem mais que isso. Eu trabalhei nessa área por muito tempo, já vi muita gente boa nessa área e ganhava bem mais do que isso. Então, esse é o ranking top 7, vendas e marketing. Top 6. E eu vou compartilhar todo esse Mind Map. Ele está incluso como um bônus do meu curso. Todos os Mind Maps que eu já construí, já devem ter mais de 20 aí. Vai ser bem mais. Porque eu também tenho um outro canal que fala de vendas e marketing. Eu vou deixar na descrição que é um canal que eu só falo de vendas e marketing. E daí vocês podem ver mais caso tenha interesse. E tem isso como bônus do meu curso. E tem também no meu LinkedIn. Eu posto de graça. Sempre que eu posto vídeo, eu posto o Mind Map lá. Então, caso você queira tirar um print disso, dele completo, ou exporto em PDF, e coloco lá para vocês verem. Então, me siga no LinkedIn. O link também está na descrição. Top 6. Tecnologia. É uma área que eu não conheço muito, que todo mundo sabe que é importante, muito clichê. não estaria no top 1. Eu não vou deixar a tecnologia no top 1 porque top 1 é tecnologia, óbvio. Não é. Olha, tem cinco posições à frente de tecnologia. Enfim, a galera sabe que eu não sou muito fã de tecnologia nesse canal. Que eu tenho uma opinião que vocês vão me cancelar por isso. Que o pedreiro do futuro vai ser o programador. Esse é o pedreiro do futuro. Vai ter tanto programador, não tantos projetos assim, habilidade completamente fácil de você aderir. Que eu acho que é uma coisa assim, construir um software é difícil. Você tem uma série de ferramentas para você construir um software. Um pedreiro também. Tem vários jeitos de levantar um muro. Enfim. Caralho, é foda isso. Acho que eu fui um pouquinho extremo agora. Mas enfim, foda-se também. Analista de segurança. Segurança é muito importante. Hoje, principalmente, cibersegurança. Então, é um profissional sendo bem sério. Também vai ganhar mais do que essa pesquisa. Aqui ele pega computa, só para vocês entenderem de onde saíram esses dados. Empregos de São Paulo e acho que de regiões aqui de São Paulo, do Sudeste. Então, eu acredito que até essa média pode ser um pouco mais mais baixa se contar outros lugares do Brasil. Mas cibersegurança normalmente ganha um pouco mais do que isso. De 8 a 14 mil. Consultor de RP. RP é um sistema principalmente voltado para a área financeira e gestão de empresa. Então, onde a pessoa vai computar todas as vendas, onde vai computar nota fiscal, onde vai computar a parte financeira da empresa. Quem sabe mexer nesse setor ganha muito dinheiro. É uma das áreas com maior potencial dessa lista. Consultor de RP. Exemplos de RP. SAP, Oracle, TOTUS, etc. Para você pesquisar sobre. Ganha bastante dinheiro. Isso também no nível... Cara, se você tirar a certificação da SAP, certificação da TOTUS, certificação da Oracle, se tornar especialista em uma delas, a chance de você conseguir emprego é muito grande e ninguém olha para esse segmento. se a geração Z quer saber de emprego fácil de fazer. Emprego difícil porque é consultor de RP, ninguém quer fazer. Se você tem uma noveia, quer ganhar dinheiro, vira consultor de RP. Especialista em ciência de dados, também vou comentar sobre. Não é um canal focado nisso. 14 a 24 mil. Gerente de TI, também não vou comentar. 20 a 30 mil. Viu? Gerente de TI, gerente de vendas, de TI, tem toda a glamourização. Olha aqui, 20 mil a 34 mil. O gerente de vendas, olha quanto ele ganha. O mínimo 33, o máximo 78. Então o máximo que o cara ganha aqui um gerente de TI, o cara já tira aqui dentro. De verdade, tem muito mais potencial em vendas e margin do que tecnologia. Layoff, pega a layoff que aconteceu em Big Tech. Foi tudo galera de tecnologia. Vê se demite o vendedor. Tecnologia, o cara desenvolve algo, um produto que fica no médio e longo prazo tem um impacto muito grande para a empresa. Só que o que traz esse resultado para o curto prazo é venda. Não adianta fazer o melhor software do mundo se você não está vendendo software. Então aí, deitei o pau na galera de tecnologia. Quem é de tecnologia não me assiste mais, perdão. Mas enfim, é isso, é a vida. Outra área que geração Z não quer saber de trabalhar e a área que talvez no mundo tenha a maior margem de lucro. Melhores comissões, melhores salários, seguro. Todo mundo tem medo de morrer, todo mundo tem medo de bater o carro, todo mundo tem medo de dar a casa pegar fogo e a galera compra seguro. Medo. Seguro vem de medo. Dá muito dinheiro, velho. Olha isso, analista de crédito, analista de 8 a 13 mil. Analista de finanças, menos importante. Um gerente de crédito e risco de 20 a 30 pau. Em banco, isso aumenta muito. Em banco, mercado financeiro, o gerente de crédito e risco ganha até 90 mil reais. Tirando os bônus, a área de seguro parece pouco aqui, só que o bônus que você ganha, irmão, por estar nessa área é gigantesco, gigantesco, gigantesco. Confia em mim. É uma área que ninguém quer trabalhar, sendo bem transparente, numa por dentro da vida. Enfim, tem várias empresas de seguro e muito potencial. Eu fico indignado que o jovem hoje tem só uma ambição. Olha isso, setores que não tem profissional jovem hoje na área. Recursos humanos. Então, a gente está falando que se você está vendo esse vídeo, provavelmente você está ou em transição de carreira ou você está procurando uma carreira nova e existe um estudo que fala durante a nossa carreira da geração Y e Z, a gente vai passar em média por cinco posições diferentes ao longo da nossa vida. Cinco, então, vendas, marketing, produtos, na área de seguros, risco e crédito, recursos humanos, enfim. Você vai transicionar muito de empresa. Eu já mudei de empresa mais do que meus pais. eu já trabalhei em seis empresas diferentes com 23 anos de idade. E isso acontece por quê? Reter talentos. Hoje, eu tenho um skill de habilidades, um jovem como eu hoje, que faz mais do que o mínimo, que no Brasil é difícil alguém fazer mais do que o mínimo, porque é difícil também por conta de desigualdade e nem os problemas econômicos do Brasil, que infelizmente nem o mínimo a gente tem, que se você fizer mais do que o mínimo, você vai ser muito adquirido por muitas empresas. Enquanto isso acontece, você tem um problema muito forte no time de RH, que é a retenção de talentos. Que é você deixar que esse cara fique na sua empresa. Pô, eu quero mudar de empresa a cada dois anos, um ano, dois anos, eu não fico mais do que isso. Então, o RH tem um trabalho fundamental de me reter naquela empresa. Então, um business partner, um coordenador de recursos humanos, um analista de remuneração e benefícios, que é o cara que vai reter o talento, ganha um salário proporcional ao desafio da vaga, que é um desafio muito grande e precisa de bons profissionais, com uma cabeça mais de negócio e não só de RH. Um business partner está ganhando de 18 a 31 mil. Mano, RH é uma área que tem muita possibilidade de crescimento. Então, quem fala que RH está morto, cara, RH é uma das funções que mais promete para o futuro. Recrutador de tecnologia, recrutamento de vendas, de vendedor. Cara, vejo pouco jovem também no prato de RH. Pouco. Chegamos no top 3. Rufem os trambores. Quem está no top 3? Segundo minha avaliação, finanças e contabilidade. Debatível. Poderia tirar. Eu acho que se eu fosse fazer bonitinho, eu colocaria vendas e marketing aqui no top 3 e finanças em top 7. Porque finanças, ele incorre no mesmo problema do jurídico. É uma boa profissão, mas talvez para daqui dois, três anos, muita coisa já tenha sido automatizada. Por exemplo, eu trabalhava em uma empresa que fazia a automação do processo do controller. Então, o controller, normalmente, uma empresa é o cara que faz o report financeiro. Ele pega todos os dados da contabilidade e faz a análise financeira. Então, ele pega a DRE, que é o demonstrativo de resultado, fluxo de caixa da empresa, monta tudo isso e analisa. Eu vendia um software que já estava embutindo em inteligência artificial para gerar insights para controllers e para também automatizar a criação dessas planilhas de DRE, de fluxo de caixa, etc. Então, é uma área que é muito boa. Precisa de pessoas que saibam pensar, ter visão de negócio estratégica. Tesouraria é a mesma coisa, controladoria é bem parecida com o controller, é um cargo abaixo. E analista fiscal e contábil que conversa muito com a parte tributária ali do jurídico também. Então, tem salários bons. É uma área que você vai conseguir bons empregos. Só que eu não colocaria... Desculpa ter colocado isso no top 3, eu me arrependo um pouco. O profissional que vai para a contabilidade de finanças é um profissional que tem muito bem uma habilidade nessa área, só que é uma pessoa que é difícil transitar para outras áreas, porque as habilidades necessárias para se tornar um contador, normalmente o perfil dessa pessoa não se dá bem em outras áreas. Não é um cara que tem tática de venda, sabe se comunicar. Se você saber ser um cara de finanças e contabilidade, sabendo se comunicar, tendo uma soft skill grande, irmão, você vai se destacar muito. Mas não é o que eu vejo na maioria dos profissionais que eu trabalhei. Foram um ou dois casos que eu via pessoas que tinham uma postura muito ativa de comunicação. Top 2 da nossa lista de melhores profissões que mais pagam dinheiro para os anos de 2024, 2025, 2026. Esse vídeo vai ficar para... Está anotado, está escrito em pedra aqui para vocês. E o top 2 é... Engenharia. Engenharia, a gente tem várias variações e eu coloquei ela em top 2 por conta de um motivo. Um motivo apenas. Aqui a gente tem... Opa! Várias vagas, quatro vagas que eu peguei. Eu botei no top 2 por conta de uma das vagas apenas. Temos aqui supply chain, uma área que o cara de administração pode fazer uma pós em supply chain e pode ficar bom nisso. Um cara de engenharia, logística, pode ficar bom nisso. Uma área... Cara, o top 2 também se define muito por causa da logística. Você para para pensar, pô, Amazon Mercado Livre, os caras têm galpão, galpão logístico enorme, gigantesco. E, cara, é difícil fazer a gestão daquilo. Como fazer toda essa máquina operacionalizar? Um engenheiro de supply chain muitas vezes vai fazer isso também. Então, a logística é um dos motivos que eu coloquei no top 2, mas não é o principal. Mas é um dos principais motivos. Então, é uma área logística, supply chain que eu acredito muito. Processos também. gestão de processos, etc. Justifica muito o top 2. O top 2 está certinho. Porque a gente tem esse gerente de projetos também. Que tem os PMs, POs, que é o Product Manager, Product Owner, que são os donos de produto numa startup, principalmente. Eu estou desenvolvendo um produto novo. Vamos supor que Nubank vai ter um cartão de crédito internacional. Ele vai contratar um Product Manager que vai ser o dono do projeto. O projeto dele é fazer dar certo o cartão internacional só no Nubank. Ele vai ter designers no time, vai ter programadores e ele vai ter que coordenar esse time para fazer esse projeto. Então, ele é um mini CEO, basicamente. Acredito muito nessa função, principalmente em startups. Vou recomendar uma empresa nessa área de PMs que qualifica PMs, que não estou sendo patrocinado, só acho eles bons, sinceramente, que vem de uma formação de Product Managers e Product Owners, que é a PM3. Ótima escola, nunca fiz, queria muito ter feito, inclusive patrocínio o Johnny. E a primeira delas, que eu acho que foi o maior motivo de eu ter colocado, é o engenheiro de ESG. Cara, ESG vai mudar o mundo, eu acredito muito em governança financeira, a geração Z cada vez mais dá importância em processos que ajudam o meio ambiente, que ajudam a melhorar o ambiente de trabalho e a governança financeira da empresa. Não tem profissional bom no Brasil, não tem uma formação clara para uma pessoa de ESG hoje no Brasil, tem uma falta de educação forte. Se você fala inglês, consegue se qualificar por fora, fazer pós-graduação, cursos de extensão fora do Brasil, em faculdades gringas, sobre ESG, e vir trabalhar com ESG no Brasil, é o maior potencial do salista. O maior potencial do salista, confia. De carreira para longo prazo, você pica na área, que não tem referência hoje no Brasil, é essa. Você pode se tornar a maior referência, o que por muitas vezes grandes empresários foram no Brasil para a gente, você pode se tornar referência dessa área no futuro, se você começar a se qualificar. É claro, já tem muita gente se qualificando nos últimos 3, 4 anos, mas ainda dá tempo. A gente estava numa carreira que vai perdurar por vários anos. Então, se você começar a se qualificar agora, você tem muita chance de ser um dos grandes referentes do seu setor. virar professor de faculdade, estar escrito em livros, virar case de sucesso, caso você tenha essa ambição, é bem legal. Top 1, sem suspense, mercado financeiro. Não gosto muito, tá? Eu saí do mercado financeiro, não gosto, acho chato, não está de acordo com meus valores, nem querer suspense, porque é chatão, velho. Mas a galera gosta, e é isso, está certo, a galera gosta de ganhar dinheiro. De verdade, é uma profissão que eu não vejo produzir efetivamente nada, são grandes intermediários, mas engenharia deveria estar no Top 1, tá? Então, fiquei triste aqui. Mas, enfim, quer ganhar dinheiro? Vai para o mercado financeiro. Quer ter qualidade de vida? Não vai para o mercado financeiro. Eu vou deixar no final desse vídeo o vídeo por que eu saí do mercado financeiro. É o que eu falei para vocês, diretor de crédito e risco, então é o cara que vai mais ganhar, 37, 50 mil, mas com o bônus facilmente chega por ano ali um valor mensal de 90, 100 mil, 200 mil de dinheiro facinhos, de verdinhos. Aqui eu me impressionei com essa, que é gerente de relacionamento private. É como se fosse um assessor de investimento para gente de alta renda. Ganha bastante dinheiro, principalmente por causa da comissão. Eu acho difícil colocar esses valores aqui, sendo bem sincero. Eu imagino que isso aqui esteja incluído a comissão deles, não ganha um assessor de investimento private esse valor fixo. Na minha experiência, não ganha. Então, está incluso comissão. De novo, compliance. Compliance para mercado financeiro. Se compliance já é bom em qualquer empresa, tipo uma boticário da vida, numa natura, já é bom. Especialista de compliance em banco é melhor ainda. É onde você vai ganhar muito dinheiro. Então, onde a média lá estava de 9 a 13, aqui está de 15 a 23. Então, fica de olho. E aqui, por último, analista de fusão e aquisição. M&A, que a gente já falou lá do jurídico. Aquisição de empresa. isso aqui, irmão, a galera ganha muito dinheiro. Quem trabalha em boutique de M&A ou em grandes bancos na área de M&A, IB, essas coisas, esse salário fixo é besteirinha, cara. Os bônus milionários que essas pessoas ganham, vocês não estão nem ligados. Mas aí você tem que vender sua alma, né? Aí você tem que vender sua alma para trabalhar numa empresa dessa e é isso. Vou deixar o vídeo porque eu sei do mercado financeiro porque eu não trabalharia no mercado financeiro apesar de ser o top 1. contraditório, paradoxo, talvez. Mas esse sou eu. Bem-vindo, sou Johnny Vicari. Um beijo e fui. E aí